E aí pessoal, força cheia, agora desentupiu, olha aí, desentupiu e agora vou consertar a tampa aqui, só secou meio metro, é, e aí lá, viu, é melapa, vamos lá né, agora tampar, minha filha, ela me manda a pilha. Ah é cena. Bale. Deixa a ver de cada, A CIDADE NO BRASIL 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 E a água. Eu usei esse aqui ainda. E a água. Nós já fazemos uma parte do pressão. Boteiro que preparamos. Boteiro que preparamos para os blocos. Boteiro que preparamos e boteiro. É isso. É isso. Não. É isso não. Foi. 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 Vai sair daí, Tau. É piscina. É piscina. É. É. Como é que eu vou dar uma colher da selva? Não faz isso. Vou dar uma colher da selva para trabalhar aí. Eu adoro quando você vai amasacar. Não. Eu vejo aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.